Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlia Seja bem-vindo ao nosso dia a dia no Japão Dia a dia 18, estou saindo da fábrica aqui agora Estou até no estacionamento ainda Aqui no carro, né? E como amanhã a gente vai trabalhar, sábado Não vai dar para mim estar postando um vídeo Então eu vim aqui conversar rapidinho com vocês Contar mais ou menos a situação como estava Me perguntar aí como que estava Se tinha normalizado o trabalho, o serviço Então, daquele vídeo lá que eu postei Falando de que a Toyota ia parar Realmente algumas fábricas pararam Caiu um pouco a produção, mas Graças a Deus o setor que a gente trabalha Está funcionando normalmente Eu abastei as três linhas Então, sempre está tendo zangueu Hora extra, né? Então, sempre a gente está fazendo hora extra E A gente vai trabalhar esse sábado aqui E a notícia que nós tivemos agora É que a Toyota vai parar aí Três plantas aí no mês de março O mês que vem Então, provavelmente vai ter também pouca produção no mês que vem Mas vamos ver se vai continuar Da forma que está indo aí Esse mês, né? Então, deu até que Até hoje, né? Dia 18 Deu em torno de 24 horas De hora extra, né? Então, não está muito ruim, né? Melhor do que não ter nada Não é não? E não sei se vocês lembram Eu postei um vídeo aí Há um tempo atrás Sobre hierarquia aqui no Japão E Para quem não assistiu Eu vou deixar aqui Por aqui, né? Aqui O link Né? O card aí Para vocês assistirem Para vocês entenderem melhor E Aquela pessoa que eu falei Que sofria aí É Um tipo de abuso lá no trabalho, né? Infelizmente Nessa semana que passou Ela não aguentou mais Passou pelo médico lá E Deixa eu tirar essa máscara Que está embaçando tudo E o médico Deu aí Um atestado para ele De um mês, né? Então ele vai ficar um mês afastado Justamente porque Aquele colega de trabalho dele É Não tratava ele bem, né? Falava aquelas coisas para ele lá E Mexeu com o psicológico dele E isso não foi muito bom E por mais que ele tenha Conversado aí Com a chefia aí Infelizmente A chefia não deu ouvido Para ele, né? Não sei se é verdade Mas eu fiquei sabendo Hoje aí Que Inclusive Deram É Ponto a favor Para a pessoa Que estava judiando dele, né? Não sei como que isso funciona O pessoal parece que tem medo Desse funcionário aí, né? E Não Resolveram não fazer nada Né? Aí como não fez nada O Adé ainda falou que Ele, né? Estava sendo o errado Aí O psicológico dele Já ficou muito Para baixo lá, né? Ficou abalado Teve que ir no médico Teve falta de ar Saiu aí com ajuda Aqui da fábrica Infelizmente Não vai dar para ele Continuar trabalhando Por um tempo, né? Vai ficar um mês afastado Vamos ver Quando ele voltar O que a fábrica vai decidir, né? Se vai mudar ele de setor Eu acredito que Vamos mudar ele de setor Ele é cháin, né? Não dá para dispensar Por mais que digam Que ele esteja errado Não pode, né? Dispensar ele E Vamos ver para onde que ele vai Espero que ele consiga Uma transferência, né? Para que ele possa Trabalhar tranquilo, né? Ele veio de um outro setor Ele estava bem No outro setor Chamaram ele E Acontece uma coisa dessa É muito triste, né? A gente não espera isso, né? Então Provavelmente ele deve estar pensando Que deveria ter continuado Onde ele estava, né? Para estar sofrendo dessa forma E Não vale a pena, né? Então é isso, pessoal Eu queria também agradecer aí A todo mundo aí Que deixou mensagens aí, né? De melhoras para a Iuna, né? A gente esteve aí no médico A Iuna estava com tosse, né? E ela teve que fazer aquele exame do PCR Muita gente deixou mensagens aí no vídeo Eu agradeço de coração aí A todos vocês aí Que se preocuparam com a Iuna Graças a Deus ela está bem Já voltou as aulas dela, né? Então ela já está indo para a escola Desde Na quarta-feira voltou, né? Quarta, quinta e sexta Já três dias que Que ela foi para a escola E Se bem que depois disso Teve algumas outras salas Que teve a aula suspensa, né? Então os casos de De corona está Crescendo muito Aqui no Japão, né? Então na escola lá Teve vários casos, né? Então são várias salas Que foram suspensas E No trabalho aqui também, né? Então que eu sempre No comentário aí Para o pessoal que Comenta aí Que conversa Através do comentário Eu tenho dito aí Que A cada dia Aparece um caso novo Aí na fábrica, né? Então O negócio não está muito Muito fácil Dessa vez, não Eu acredito que Vai ser difícil escapar, né? Os sintomas Dessa nova Variante aí Está fraco Mas a gente não sabe, né? A reação de cada um Pode ser que Venha uma Reação um pouco mais forte Uma situação mais grave Aí é complicada Então por isso A gente tem Um certo receio aí Desse Desse vírus aí, né? Não é porque está fraco Que a gente vai Acabar relaxando, né? Mas está difícil A fábrica Deu um outro tipo De máscara Inclusive Para a gente usar Uma máscara Que não dá para respirar direito Está tudo marcada Aqui Eu troquei na hora de vir Coloquei essa daqui Mas a outra Ela pega aqui assim E é uma Bem mais grossa, né? Então é difícil De respirar com ela Inclusive Dá dor de cabeça, né? Pelo fato de você Estar trabalhando Fazendo esforço físico Então você não consegue Respirar Você faz força No pulmão, inclusive, né? Ontem Me deu dor aqui No peito De tanto ficar forçando E dor de cabeça E hoje também Tive que tomar remédio O meu remédio melhorou Mas assim É muito difícil De respirar com essa máscara Mas a fábrica Fala que Tem que usar Porque Está aumentando Muitos casos Aí, né? E aí A gente vai ver Como que A gente consegue Passar por mais Essa onda Aí Mas é isso, pessoal Esse vídeo é rapidinho Só para Eu não deixar vocês Sem o vídeo Aí Que eu sempre costumo Postar no sábado Eu vou ver Se eu consigo editar Hoje Para colocar no sábado Se não der Vai estar no domingo Aí, mas E outra Estou gravando o celular Nem sei como Vai sair a imagem E o áudio Espero que fique Bom Então a gente vai fazer Um teste Com esse celular Para ver se Dá para gravar Também Dessa forma Tá bom, pessoal? Então a gente se vê No próximo vídeo Fiquem com Deus E até a próxima Fui Tchau